Eu não posso ir. Eu não deixo ser sozinha. Eu tenho que dormir cedo. Então tem aula de inglês no sábado. Preciso cuidar da minha irmã. E tenho que ajudar meu pai. Minha mãe tá me esperando pra jantar. Já sei! Vocês lembram daquela mulher no coração preto que diz super... Supercalifragilice espiado e doces? Vem comigo. Cabelo solto, roupa que quiser. Sem ninguém julgar. Privacidade. Quarto pra mim. Quero fugir. Espaço correr. Liberdade. Ninguém é livre totalmente. Chega de opiniões da minha vida. E aí E aí